O que é que você está fazendo aqui? Eu nunca vi você trabalhando, eu gostaria tanto... Moça querida, eu disse que isso é sério, ninguém pode saber. Não posso nem mesmo... Não, anjo, metade do Vaticano vai estar esperando por mim. Por quê? Eu não estou... Apresentável? George. Sim. Vá até o bar e fique esperando por mim. Eu não vou esperar. Nós jantaremos essa noite. Chama, Nastarovia. Nastarovia. Por que me trouxe até aqui? Eu estava curioso em saber o que esses anos haviam me causado. Isso é tudo? Não. Então... Quando é que chegaremos a Roma, padre? Ah... Dentro de uma hora e meia. E depois... O senhor ficará morando no colégio graniano e deverá ser recebido imediatamente pelo santo padre. Bem, se sente forte? Estou muito bem, senhor. Fez uma boa viagem? Muito boa. Foi bem recebido, os seus aposentos são confortáveis. Eu fui tratado como um príncipe. E você de fato é? Com as mudanças de fazê-las. Sim, às vezes eles me assustam. O amigo Lakota deve ser um entendido em revolução. Eu não sou um entendido. Mas você viveu sob um regime revolucionário. Bem, não é exatamente assim. O marxismo na Rússia é muito conservador. Sua moral está andando numa corda bamba. Todos temos que andar nela. É o preço que pagamos por ser homens. Mas e se acaso você tivesse matado o guarda dentro de dois meses? Não há meio pelo qual a China possa... Espere. Desculpe, pode por favor repetir isso? Estaremos em guerra dentro de dois meses. Não há meio pelo qual a China possa acertar com as forças capitalistas. Próxima. Ah, muito prazer. O que vai? Parabéns, entidade. Obrigado. O que... Diz-me-se, por favor, santidade. A cruz. Com licença. Qual é o seu nome? Gelazo e santidade. Sou o que é o Lakota. Homem. Homem é o homem, santidade. Para você, sim. Para mim, Gelazo é... Território desconhecido. Todavia, sou o bispo desta cidade. Aqui, amigo. O que as pessoas pensam de um Papa estrangeiro? Farão piadas sobre isso? Mas com o tempo, eles aceitarão. Nós, Romanos, já vimos de tudo. Sim, vocês já viram. Diga-me, como a gente entra e sai deste lugar? Do Vaticano? Sim. Existem portões. E todos nós temos um passe. E o Papa também? Não, não. Ele é o cabeça do Vaticano. Ele pode sair quanto bem entender e quando quiser. Pode mesmo. Ah, Gelazo, você pode me arrumar uma batida? Santidade, não vai... Não, não, não. Uma preta, como a que qualquer padre usa. Ah, e um chapéu mesmo. Eu... Eu não sei. Eu posso tentar. Não, não. É isso.